Uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação Está No Ar. Mais uma edição daquele que é, sem dúvida nenhuma, o melhor debate teológico da televisão brasileira. E hoje nós vamos fazer jus a esse nome. Mas hoje o debate vai ser muito bom, está imperdível. Fica ligadinho aí para você aprender demais sobre escatologia. E eu sei que o nosso público gosta. Bom, sem mais delongas, vou colocar aqui para você meu perfil lá no Instagram. Arroba Zeca Underline Pereira. Chega por lá mais uma plataforma para a gente poder conversar, interagir. E falar sobre teologia, estudo das escrituras sagradas, sistemas que nos aproximam tanto, tá bom? Vou apresentar os nossos convidados. Depois nós vamos rodar a matéria que vai apresentar o nosso tema. Na sequência, a gente começa aqui a nossa conversa que hoje promete. Promete demais. Prepara aí, hein? Papel, caneta, deixa a sua Bíblia separada que hoje, ó, conhecimento hoje vai ser benção. Fica ligadinho aí. Muita alegria que nós recebemos novamente aqui nos nossos estúdios o pastor Carlos Augusto Vaillat. Ele que é ministro da Igreja Evangélica Jaboque. Pastor Vaillat, obrigado, meu irmão, pelo carinho, atender de novo o nosso convite. Fico muito feliz em recebê-lo. Graças e paz, meu irmão. Graças e paz, Zeca. Graças e paz a todos os telespectadores do Vejam Só. Graças e paz ao pastor Átila, que estou conhecendo agora pela primeira vez. Obrigado pelo convite, pelo carinho, pela gentileza, pela cordialidade, pelo trato fraterno e cristão com o qual sempre aqui sou, é tratado quando convidado. Eu espero que possamos contribuir em que pesem as nossas perspectivas teológicas e escatológicas sejam distintas, que elas contribuam para a nossa edificação, sejam para a glória de Deus e que os telespectadores, sobretudo, ganhem. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço, sem dúvida, eles vão aprender demais. Duas observações para a gente começar, Vaillat. Primeiro que eu já reclamei com o Eber que ele te chama toda hora e eu não posso te trazer aqui para o debate. Eu falei para o Eber, libera o Vaillat, só você que quer conversar com ele, a gente também quer. E segundo, eu acho que esse é o único tema que você vê que o pessoal que assiste vai contra você. Via de regra, as pessoas me dizem isso. O Vaillat, mas você é posto de maçorista e tal, né? A gente brinca, ninguém é perfeito, né? É claro, em teologia nós não vamos concordar 100% com muitas coisas, né? Sobretudo, como eu dizia no início com o querido pastor Átila, sobretudo nesses assuntos um pouco mais secundários e periféricos. São importantes, mas não são centrais. Então, a discordância no ambiente fraterno, de piedade cristão, ela é bem-vinda e até necessária de forma geral. Sem dúvida, sem dúvida. Muito bom recebê-lo aqui, vai lá te aprender um pouquinho mais com o irmão, com todo o conhecimento que Deus tem dispensado sobre a sua vida. Para a gente começar, vou pedir as informações da igreja também, por favor. O endereço, dias e horários das principais atividades por lá. Correto. Eu sou pastor da Igreja Evangelica Jaboque, que fica ali na Rua Suzana, número 119, no Jardim Independência, São Paulo, há um minutinho do Hospital da Vila Alpina, na Zona Leste. Os nossos cultos são às quartas-feiras, 20 horas, nós temos ali estudo bíblico e oração, estamos estudando agora a epístola de Tiago. E nós temos os nossos cultos aos domingos, às 18 horas o culto ao Senhor, as escolas bíblicas dominicais às 17 horas, à exceção do último domingo de cada mês, quando nós suspendemos a escola bíblica dominical e temos apenas um culto matutino, que é o culto de ceia, que começa às 10 horas da manhã. Então, todas as pessoas, na região ali da Vila Prudente, Moca, enfim, Parque São Lucas e Arde de Ascensas, são muito mais do que bem-vindos e convidados a estarem conosco aí num desses dias aí pela semana. Muito bacana. Fica aí o convite também para você. Nós vamos disponibilizar os contatos, né, que o Vailate passou, já passaram aí e vão ficar à sua disposição no nosso perfil oficial do Instagram também, lá no arroba programa. Vejam só, Vailate, de novo, obrigado pelo carinho, meu irmão. Obrigado, viu, Zeca, obrigado. E nós temos o privilégio de receber novamente aqui nos nossos estúdios o professor Atila Ribeiro. Ele que é do Instituto Teológico do Namis. Professor Atila, meu irmão, muito obrigado pelo carinho estar aqui novamente. Seja muito bem-vindo. Graças e paz. Graças e paz, querido Zeca. Graças e paz, querido pastor Carlos Augusto Vailate. Graças e paz a todos os telespectadores. Deus em Cristo lhes abençoe. Eu faço minhas palavras do pastor Carlos Vailate. Para mim é um privilégio estar aqui mais uma vez com o senhor, essa simpatia em pessoa. Obrigado. Eu sempre digo isso porque você de fato é uma simpatia em pessoa e poder conhecer o pastor Carlos Augusto Vailate, que diga-se de passagem, sou um grande admirador do ministério que Deus confiou a ele e eu confesso, Zeca, que se o debate terminasse aqui, eu já ia para casa alegre, porque antes de nós conversarmos aqui no debate, já dialogamos aqui junto com as pessoas que estão ao nosso redor e eu já aprendi muito e muito com ele. Digo isso com toda sinceridade. É um privilégio imenso estar aqui e eu espero que de alguma forma nós possamos contribuir com a temática. São posições teológicas divergentes e eu espero que nós possamos contribuir não só com a intelectualidade, mas também com a vida espiritual de todos aqueles que estão nos assistindo. É um privilégio imenso estar aqui. A alegria é nossa, meu irmão, e eu gosto de reforçar isso, de abrir as portas para outros centros do pensamento teológico. A gente fica muito preso aqui em São Paulo e recebeu o pessoal de outros lugares para a gente ver como o conhecimento tem avançado. Pessoas tão capacitadas, o pessoal lá do Espírito Santo aqui, que eu de fato gosto muito de falar e de elogiar aqui, uma galera boa, uma turma boa de lá, uma boa abençoada, muito bacana. Vamos falar do Instituto rapidinho, professor, por favor. Ok. Bom, eu sou diretor do Instituto Teológico Dânames, que é Poder para Romper. Lá nós temos cursos de teologia e línguas bíblicas, grego bíblico, hebraico bíblico, tanto presencial quanto online. Vai ser um prazer ter você lá no nosso Instituto. Pesquise aí nosso Instagram, PR Atila Ribeiro UFC, Instituto Teológico Dânames. Siga aí também a minha esposa, a irmã Letícia, ela que é a nossa secretária, Zeca, ela que é a patroa, ela que manda. É, ela que manda, né? Eu só fico lá obedecendo as ordens dela. Eu costumo dizer que quem fala mais alto lá sou eu. Já vou, tudo tá bem, tudo bem. Ok, então vai ser um prazer ter você como nossos alunos. Inclusive, eu quero mandar um grande abraço para minha esposa, tá? Irmã Letícia, meu filho Yuri e minha filha Tainá, que são também intercessores do meu ministério. Todos os nossos alunos de todo o curso presencial, curso online e etc. Os meus conterrâneos do Espírito Santo, como o Zeca disse, né? Tem muitas pessoas boas também lá, embora talvez não sejam tão conhecidos assim, mas eu tenho certeza que Deus vai levantar muitas pessoas que o Brasil ainda não conhece, que são homens de Deus, mulheres de Deus. Eu tenho certeza que vocês estão inclusos nisso. Também quero mandar um grande abraço para os meus amigos que contribuíram, Zeca, para que eu estivesse aqui hoje. Seria quase que impossível eu estar aqui hoje com as minhas próprias forças, com as minhas próprias condições e eles me ajudaram de forma significativa. Pastor Fabrício Cardoso, meu pastor, diga-se de passagem, meu pastor de verdade, pastor Edival Matos, pastor Pablo Correia, pastor Robert Presbítero Jorge, Diáculo Douglas, meu amigo João, que veio lá do Maranhão para me acompanhar aqui, meu amigo e aluno também está aqui nos acompanhando hoje, grande admirador do ministério do pastor Carlos Augusto Vailati também. É um privilégio tê-los aqui, todos os demais que estão orando aí por nós, enfim, todos os demais irmãos. Muito bacana, obrigado de novo, viu, Átila, pelo carinho, os contatos que o Átila disponibilizou também para você, pessoal e o do Instituto também. Se você não anotou, passa lá no nosso perfil do Instagram, que fica tudo direitinho separado lá para você. Vamos assistir a matéria, na sequência a gente volta e aí nós vamos começar a nossa conversa. Vejam só. Um dos tópicos mais intrigantes e debatidos na teologia cristã e também no Vejam Só é o momento do arrebatamento da igreja em relação à grande tribulação. As opiniões divergem amplamente e a pergunta que persiste é, será que a igreja será arrebatada antes ou depois da grande tribulação? Alguns acreditam firmemente na ideia do arrebatamento pré-tribulacional, defendendo que a igreja será levada antes do período de tribulação que se anuncia. Outros veem o arrebatamento pós-tribulacional como interpretação mais acurada das escrituras, argumentando que a igreja passará pela tribulação antes de ser arrebatada. Hoje, adentramos nesse reino de interpretações teológicas e exegéticas. Vamos explorar as passagens bíblicas, considerar as diferentes perspectivas. O objetivo é entender melhor as crenças e os fundamentos por trás dessas visões opostas. Independentemente de qual interpretação você adote, este é um tópico que tem impacto direto na compreensão da escatologia cristã e na expectativa da segunda vinda de Cristo. Como cristãos, nossa busca pela verdade e nossa preparação espiritual são fundamentais. Convido você a continuar buscando a verdade e a se preparar espiritualmente, independente de saber quando o arrebatamento ocorrerá. Este é um lembrete de que nossa fé e nossa esperança estão ancoradas em Cristo e nossa jornada de entendimento nunca termina. Fique ligado, o Vejam Só já está no ar. Já está no ar e é bom você se preparar, que o conhecimento vai vir brabo agora, hein? Ó, nós vamos fazer da seguinte maneira. Primeiro, os nossos convidados vão responder a nossa pergunta tema e nessa primeira participação eles terão tempo livre para colocar aí para você a linha, o caminho que eles vão defender durante o programa. Depois, cada participação, cada fala terá quatro minutos, para a gente poder dividir certinho o tempo, todo mundo falar, participar. Eles vão poder, obviamente, se quiserem deixar perguntas um para o outro e eles vão utilizar o tempo da maneira que eles acharem melhor para expor o raciocínio, tá certo? E também eu vou abrir a oportunidade para você participar e responder na nossa enquete. Então, vamos começar com essas considerações iniciais, com a introdução, que é a pergunta ao nosso tema, a resposta, melhor dizendo, ao nosso tema. Vai lá, te começa? Depois o Átila também vai responder. O arrebatamento, vai lá, te, da igreja, antes ou depois da grande tribulação? Bom, antes de qualquer coisa, eu creio que devamos definir, ainda que brevemente, o que queremos dizer com o arrebatamento. E quando falamos sobre o arrebatamento, o que é o arrebatamento? De forma geral, é o nome dado à transladação, tanto dos mortos em Cristo ressuscitados, quanto dos crentes vivos para o encontro do Senhor nos ares, por ocasião da segunda vinda de Jesus. E nós extraímos esse tipo de definição, por exemplo, de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17, que diz, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim nós estaremos sempre com o Senhor. Isso nos conduz a uma segunda pergunta, que efetivamente é a pergunta do programa. O arrebatamento da igreja, ele será antes ou depois da grande tribulação. Quanto à pergunta tema do programa, eu diria o seguinte, perguntar se o arrebatamento da igreja, ele ocorrerá antes ou depois da grande tribulação, é o mesmo que perguntar se a igreja passará ou não pela grande tribulação. E como eu, evidentemente, sou pós-tribulacionista, então a minha resposta é um retumbante, sim, a igreja passará pela grande tribulação. E eu creio que isso acontecerá por várias razões principais, entre outras, que talvez buscaria isso por ao longo do programa, mas de forma sintética eu as colocaria da seguinte forma. Primeira razão, a razão bíblica. Existem alguns textos bíblicos que, a meu ver, na minha leitura, na minha hermenêutica, na minha compreensão e interpretação dos mesmos, esses textos dão a entender que a igreja passará pela grande tribulação. Textos estes como Mateus, capítulo 24, 1 Tessalonicenses, capítulos 4 e 5, especialmente o 4, que será talvez mais sensível para o nosso debate, mais explícito. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 1 a 8. Apocalipse, capítulo 3, versículo 10. Apocalipse, capítulo 7, versículo 14, entre tantos outros textos. Cabe observar, portanto, que um pós-tribulacionista, Zeca, e também dizendo aqui aos telespectadores, não é uma pessoa masoquista que deseja que a igreja passe pela grande tribulação porque ele quer sofrer. Muito pelo contrário, um pós-tribulacionista é simplesmente alguém e tão somente alguém que não encontrou ou não encontra evidências bíblicas claras para a igreja ser removida da terra antes da grande tribulação. Evidentemente, os pré-tribulacionistas verão essas evidências claras como contraponto, mas os pós, não. Em razão disto é que são pós. Além disso, eu diria que tem uma razão histórica, mas eu não pretendo me delongar nela porque eu creio que a ênfase será mais os textos bíblicos. Essa razão histórica é a seguinte, a igreja nos seus primeiros séculos, isso via de regra reconhecido tanto por pós-tribulacionistas como por pré-tribulacionistas, ela defendeu majoritariamente alguma forma de pós-tribulacionismo. Existem alguns pré-tribulacionistas que irão chamar, eu diria que talvez eufemisticamente de intra-tribulacionismo, mas apenas um jogo de semântica, era um tipo de pós-tribulacionismo. Uma terceira razão, eu diria que é a razão conceitual. Os pós-tribulacionistas, eles entendem, por exemplo, que a tribulação vindoura, ela não é a ira de Deus contra os ímpios, mas é isto sim a ira de Satanás, do anticristo, do falso profeta e dos ímpios contra os santos. Aliás, quando nós estudamos o Novo Testamento, nós descobrimos que o substantivo grego tlipsis, que é tribulação, às vezes é traduzido como angústia, aflição e tal, ele ocorre 45 vezes em todo o Novo Testamento e dessas 45 ocorrências, 36 delas, ou seja, 80% das ocorrências, tem relação com a tribulação que é sofrida pelos santos, pelos crentes. Além disso, o verbo grego tlibo, ele ocorre 10 vezes também no Novo Testamento e aí, dessas 10 ocorrências, 6 ou 7 delas, a depender da maneira como você interpretar um ou outro texto, também se referem à tribulação que acomete os cristãos. Então, como a tribulação é a experiência habitual dos santos nas páginas do Novo Testamento e ao longo da história, logo é natural pensar que a grande tribulação, que ela será apenas maior em sua intensidade, não será diferente na sua natureza, porque o mesmo termo grego, tanto substantivo quanto o verbo são empregados, então ela também será a experiência de muitos cristãos no contexto escatológico. Por fim, a quarta e última razão é a razão escatológica. Eu entendo que a verdadeira esperança do cristão não é a libertação da grande tribulação por meio de um arrebatamento pré-tribulacional. Isso majoritariamente nunca foi, ao longo de toda a história da igreja, a esperança dos crentes. Essa esperança foi apenas mais tardiamente desenvolvida. Qual foi sempre a grande esperança da igreja? A união da igreja com o Senhor por ocasião da sua parousia ou da segunda vinda. Então, por estas razões e outras eventualmente mencionadas no debate, respondendo a pergunta o arrebatamento da igreja será antes ou depois da grande tribulação? Ele será depois, mesmo porque enquanto pós-tribulacionista, eu entendo que o arrebatamento é um aspecto da parousia da segunda vinda e não algo que ocorre distinto dela e que deve ocorrer, por exemplo, sete anos antes da segunda vinda de Cristo. Boa, então, vamos falar que são as considerações iniciales, deu uma aula já, né? Se você anotou tudo isso, você já está com todo o conceito aí. Átila, quero ouvir o irmão, é porque é o Vailate, o Vailate é dos debatedores mais educados que nós temos aqui, mas se fosse outro, eu ia afirmar que ele disse que vocês têm medo e por isso que querem antes da tribulação, mas porque é o Vailate, aí o Vailate não quis dizer isso que eu conheço ele, mas se fosse outro eu ia afirmar, falou que vocês são medo. Eu retribuiria a gentileza falando que eles são masoquistas, mas deixe-me por uma outra ocasião. Vai lá, vai. Bom, em primeiro lugar, eu respondo simples, rápido e objetivo com o óbvio não. A igreja não irá passar pela grande tribulação. Eu concordo com a definição do termo de 1ª Tessalonicense, capítulo 4, versos 17, Harpaxometa, futuro indicativo de voz ativa, de voz passiva, perdão, a expressão. Concordo nessa definição. Agora, o pré-tribulacionismo, que é o ensino de que a igreja não irá passar pela grande tribulação, ele se sustenta em pelo menos seis pontos. Obviamente, nós temos muitos outros pontos, mas pelo curto período aqui do nosso tempo do debate, eu vou trabalhar e pretendo trabalhar esses seis pontos de forma muito categórica, específica. Por exemplo, o primeiro ponto é a interpretação literal das escrituras. A interpretação literal das escrituras é a marca do pré-milenarismo do 1º, 2º, 3º século. Interpretando literalmente essas escrituras, eu parto para o segundo ponto, a distinção entre Israel e igreja. Deus tem um plano com Israel e um plano totalmente diferente com a igreja e eu vou demonstrar isso com forma muito simples da Bíblia Sagrada. Em terceiro lugar, a natureza da igreja. A natureza da igreja impede que ela esteja em qualquer parte do período da grande tribulação. Em quarto lugar, a natureza da própria grande tribulação. O pastor disse que a ira do diabo, o guiaria do anticristo. Nós vamos perceber, à luz da Bíblia, que isso é um pensamento equivocado. A única forma de se entender isso é, desculpa com todo respeito, distorcer os textos que de forma muito clara estão na Bíblia Sagrada. Em quinto lugar, a doutrina da iminência, que é um problema seríssimo para o pós-tribulacionismo, a doutrina da iminência. A doutrina da iminência impede que a igreja esteja em qualquer período da grande tribulação. E a esses cinco pontos, eu acrescento o sexto que eu disse, que é o que eu chamo de o argumento bíblico propriamente disso. Dito. Nós temos pelo menos três textos clássicos do arrebatamento. O primeiro deles, em ordem cronológica, obviamente não foi escrito em primeiro lugar, que é João capítulo 14, mas foi dito por Cristo em primeiro lugar. Capítulo 14 de João, versos 1, 12 e 3, diz Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai, há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito. Ponto. Pois, porque vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, palinher comai, virei outra vez. E vos receberei para mim mesmo, para lepsomai, que é na voz passiva. Independente da tradução que o pastor Carlos queira receber, levar, etc., é um problema para o posto de blasfemismo. Vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou, ou estiver, na tradução, estejais vós também. O segundo texto é o texto que o pastor acabou de citar. 1ª Tessalonicenses, capítulo 4, versos 15, 16 e 17. Ele diz assim, ó. Digo-vos isto, pela palavra do Senhor, que nós, os vivos, os que ficarmos, não precederemos os que dormem. Aí vai para o verso 16, porque o mesmo Senhor descerá do céu com a larida e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Aí o verso 18 também, portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. O terceiro texto que fala sobre a trasladação dos santos, a transformação, é 1ª Coríntios, capítulo 15, versos 51 ao 58. Paulo diz assim, aqui vos digo o mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, no momento, não abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isso que é mortal se revista da imortalidade, que é corruptível, da incorruptibilidade, e quando isso que é mortal se revestir da imortalidade, que é corruptível, da incorruptibilidade, então cumprir-se a palavra que está escrita, tragada foi a morte na vitória. Quando está a morte, tem o aguilhão, está o inferno da vitória, ora o aguilhão na morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Aí Paulo exorta um consolo, portanto, meus amados irmãos, sejais firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, porque no Senhor o vosso trabalho não é bom. São os textos clássicos do arrebatamento. Agora, o mesmo Mateus, capítulo 24, fala da segunda vida de Cristo em glória. Aí nós temos quatro textos clássicos da segunda vida de Cristo em glória. Mateus, capítulo 24, Marcos 13, Lucas 21 e Zacarias, capítulo de número 14. A esses textos eu acrescento ainda a ausência, o primeiro ponto que eu vou expressar aqui é que nós não temos, pastor, eu gostaria que o senhor resolvesse esse probleminha para nós, nós não temos, por exemplo, nos textos que falam sobre a segunda vinda de Cristo em glória, nós não temos a transladação dos santos, nós não temos a ressurreição dos mortos, embora possível encontrar, mas nós não temos a igreja saindo da terra e indo para o céu nos textos da segunda vinda de Cristo em glória. Ele citou, por exemplo, só para eu contrapor e terminar, Apocalipse, capítulo 7, verso 14. Ali mostra totalmente o contrário do que o senhor disse, que a tribulação é algo que parece com aquilo que já se passou. Nós temos ali no verso 14 a expressão grega. A expressão traduzida literalmente ali é, estes são os vindos, participem do tempo presente, estes são os vindos da tribulação, da grande. Ali nós temos o artigo tes, o substantivo tes, o artigo tes novamente e a expressão megalis, tes, né? Tes, lipsis tes, megalis. Uma melhor tradução é, estes são os que estão vindo, o tempo presente, ali a forma participial. E a tradução é, da tribulação, da grande. Daniel Wallace, na página 62 de Sogramática, ele diz o seguinte, a repetição do artigo definido reforça a expressão. Ele está dizendo, da tribulação, da grande. E eu vou mostrar aqui em outros textos que a tribulação não é a ira do diabo e do anticristo. O que que está acontecendo ali? É um canal pela ira, pelo qual a ira de Deus está sendo derramada durante a grande tribulação. E os cinco primeiros pontos que eu citei é um problema seríssimo. Interpretação literal das escrituras, eu vou trabalhar isso aqui, distinção de Israel e igreja, natureza da igreja, natureza da tribulação e a doutrina da iminência. Só pra eu concluir, 2 Tessalonicenses capítulo 2, que o senhor acabou de citar, é um problema seríssimo também pra vocês. No verso 1, nós temos a vinda do senhor, é a nossa reunião com ele. No verso 3, nós temos a apostasia, a rei apostasia com o artigo definido. No verso 6 e 7, nós temos algo que será tirado pra que ele se manifeste. O senhor foi até o verso 8, mas eu vou até o verso 12, porque diz que Deus vai entregá-los àqueles que não amaram, não receberam o amor da verdade. Ele vai entregar ao erro. Então, depois nós vamos trabalhar o verso 1 do capítulo 2, 1 Tessalonicenses, o verso 3 e os versos 6 e 7, na continuidade das nossas falas. Eu volto à palavra. Obrigado, Ártir. Espero que dê tempo de a gente falar tudo isso aí, meu povo. Vamos lá. Rapidinho, pra você participar também, entra no nosso Instagram, arroba o programa Vejam Só, localize as nossas enquetes e vote. A enquete de hoje, a gente quer saber a sua visão sobre o arrebatamento da igreja. Você pode pôr na tela aí, por favor. Deixamos lá três opções pra você, tá bom? Primeira delas será pré-tribulação, ou seja, antes da tribulação. Será no meio da tribulação, né, durante. Ou depois, pós-tribulação. Vá lá, escolha, vote naquela visão que mais se adequa aí às suas observações, à sua leitura do texto sagrado, tá bom? Depois, no final do programa, nós vamos colocar aqui o resultado da enquete. Meus irmãos, então, a partir de agora, nós vamos marcar quatro minutos pra cada um, tá bom? Pra gente poder dividir direitinho aí, já que o nosso tempo, infelizmente, passa muito rápido. Vamos lá, vai, Latte. Vamos lá. Bom, diante do que o irmão falou, claro que ele citou muitos textos, eu não tenho como trabalhar todos eles agora em quatro minutos, né? Aliás, eu não sei onde eu vejo os quatro minutos. Eu vou te passando, pode ficar à vontade. Ah, você vai me passando, só pra eu pegar aqui. Pode ficar à vontade. Quando tiver próximo, eu te aviso com um minuto e quinta segundos. Tá bom, tá bom. Perfeito, perfeito, perfeito. Então, primeiramente, um texto que eu gostaria de citar, enfim, foram citados vários textos, não dá pra trabalhar exegésis detalhada de todos, é evidente. Então, vamos selecionar aqui alguns e, à medida em que nós formos andando, a gente vai caminhando. Primeiramente, interpretar a Bíblia de forma mais literal, isso não é exclusividade do pré-triblacionismo, como, aparentemente, pode dar a entender a fala do meu interlocutor. Isso aí, pós-triblacionistas também fazem, tanto quanto pré-triblacionistas também acabam alegorizando ou espiritualizando determinados textos. Então, isso não é uma exclusividade do meu irmão, como ele pretensamente ou supostamente parece dar a entender. Agora, indo pra alguns textos, vamos pegar Mateus 24, que é um texto que, normalmente, o pré-triblacionista cita como sendo de um ambiente judaico e tal. Bom, a primeira razão, por exemplo, para pensar que o discurso do Monte das Oliveiras, ali em Mateus 24, no seu paralelo de Marcos 13, enfim, Lucas 21, ele também é dirigido à igreja e não somente aos judeus, é ali o fato da fala de Jesus ter sido endereçada, direcionada aos seus discípulos, conforme Mateus, no capítulo 24, versículos 1 a 4. Ora, se o fato de Jesus se dirigir a judeus, sendo que ele era judeu, ele vive ali em Israel, o ambiente é judaico, os primeiros discípulos são judeus, a igreja surge do judaísmo, então, se o fato de Jesus se dirigir a judeus torna uma passagem bíblica inaplicável à igreja, que é como, via de regra, o pré-triblacionismo faz equivocadamente com Mateus 24, então isso eliminaria a utilidade da maior parte dos evangelhos. Por exemplo, Jesus ensinou a oração do Pai Nosso para os seus discípulos, que eram judeus, né, Mateus capítulo 6, versículos 9 a 13. Então, se eu seguir o raciocínio pré-triblacionista, a oração do Pai Nosso, ela também não se aplica à igreja, mas se aplica apenas aos judeus. Além disso, em Mateus 28, 19, Jesus dá a seguinte ordem aos seus discípulos, que eram judeus, e de ensinar em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ora, como esta ordem foi dirigida aos discípulos, que eram judeus, e não à igreja, então a igreja também não deveria se preocupar com o íde de Jesus, seguindo a lógica típica pré-triblacionista. Acontece, todavia, que a ordem de Jesus dirigida aos seus discípulos judeus, em Mateus 28, 19, ela abrange toda a igreja, como nós iremos aprender, por exemplo, no livro de Atos. Outro ponto agora sensível, esse é muito sensível para o nosso debate, extremamente sensível. A segunda razão para pensar que o discurso do Monte das Oliveiras é dirigido também à igreja, e não somente aos judeus, é a razão lexicográfica. Ele falou sobre interpretação literal? Pois bem, vamos ser literais. Segundo os dicionários de grego, a quem o adjetivo grego é klektos, eleito, se refere em Mateus. Via de regra, pré-triblacionistas dizem que se refere aos judeus. Será que é isso mesmo? Então, antes de qualquer coisa, cabe dizer aqui que o adjetivo grego é klektos, eleito, ele aparece apenas quatro vezes em Mateus, nos 28 capítulos de Mateus. Uma vez em Mateus 22, 14, ali na parábola das bodas, e três vezes em Mateus 24, versículos 22, 24 e 31, no discurso do Monte das Oliveiras. Agora vai. De acordo com o dicionário, a Greek-English lexicon of the New Testament, do Tyre, o termo e klektos de Mateus 24 se refere aos cristãos. Eu vou citar só dicionários de referência. Segundo o BDAG, o dicionário de Bauer, Danker, Arn e Gingrich, o termo eleito em Mateus 24, se refere a cristãos em particular. Conforme o dicionário del griego bíblico, 70 e Novo Testamento, ele trabalha Septuaginta e Novo Testamento, o termo e klektos se refere a cristãos. Segundo o dicionário teológico do Novo Testamento, de Gerhard Kittel e Gerhard Friedrich, os eleitos de Mateus 24 são crentes de todas as terras. De acordo com o dicionário Vine, os eleitos, eles são crentes judeus ou gentios. Um minutinho. De acordo, por fim, com a The International Standard Bible Encyclopedia, tanto judeus quanto gentios são aqueles que nós temos em mente aqui no texto de, por exemplo, Mateus 24. Agora, outro elemento interessante. A terceira razão para pensar que o discurso do Monte das Oliveiras também foi dirigido à igreja e não somente aos judeus, envolve o uso que o Novo Testamento faz no adjetivo grego e klektos. O adjetivo grego e klektos, ele ocorre 22 vezes ao todo, em todo o Novo Testamento e ele não é usado em nenhum lugar do Novo Testamento para se referir especificamente aos judeus como um grupo étnico. E, por fim, se eu tiver ali tempo, nós temos uma tabela. Quanto tempo eu tenho? Pode concluir, concluir. Uma tabelinha. Veja bem, existem pelo menos três eventos paralelos relacionados à segunda vinda de Jesus que aparecem em Mateus 24 e que se repetem em 1ª Tessalonicenses 4 e 5, o que dão a entender que a segunda vinda de Jesus, além de ser um evento único, será um evento pós-tribulacional. Então, vamos lá. Evento. Jesus retorna. Mateus 24, 30. 1ª Tessalonicenses 4, 16. As pessoas em casa podem comparar. Evento. Jesus virá do céu. Mateus 24, 30. Compare com 1ª Tessalonicenses 4, 16. Terceiro evento. A segunda vinda de Jesus terá um acompanhamento angelical. Compare em Mateus 24, 31 com 1ª Tessalonicenses 4, 16. Quarto evento. A segunda vinda de Jesus será acompanhada de trombeta. Mateus 24, 31, 1ª Tessalonicenses 4, 16. Quinto evento. Os crentes serão reunidos a Cristo. Mateus 24, 31. Compare com 1ª Tessalonicenses 4, 17. Sexto. Jesus virá nas nuvens. Mateus 24, 31. Compare com 1ª Tessalonicenses 4, 17. Sétimo. O tempo da segunda vinda de Jesus é desconhecido. Compare em Mateus 24, 36 com 1ª Tessalonicenses 5. versículos 1 e 2. Oitavo. Jesus virá como um ladrão. Mateus 24, 43 a 44. Compare com 1ª Tessalonicenses 5, versículos 2 e 4. Nono. Os incrédulos não terão consciência do juízo iminente que acompanhará a segunda vinda de Jesus. Compare Mateus 24, versículos 37 a 39. Com 1ª Tessalonicenses 5, 3. Décimo. O juízo sobre os ímpios associado à segunda vinda de Jesus é retratado como uma mulher grávida. Mateus 24, 8. Compare com 1ª Tessalonicenses 5, 3. 11. Os crentes não serão enganados. Mateus 24, 24. Compare com 1ª Tessalonicenses 5, versículos 4 e 5. 12. Os crentes são chamados para estarem vigilantes. Mateus 24, 42. Compare com 1ª Tessalonicenses 5, 6. E por fim, 13. Há uma advertência contra embriaguez. Compare em Mateus 24, versículos 48 a 49. Com 1ª Tessalonicenses 5, versículos 6 a 8. Ora, se a vinda de Jesus é uma só no discurso de Jesus no Monte das Oliveiras e Paulo não está contradizendo a Jesus, quando, portanto, Paulo fala da parousia, ele está falando sobre um único evento e este evento envolve o arrebatamento que, portanto, é pós-tribulacional. É só comparar os textos bíblicos. Boa. Posso? Não, não só pode, como deve. Deve, tá? Só para deixar claro, o Vailati estourou um pouquinho de tempo, mas eu acho justo que, para que ele concluísse o raciocínio, mostrar essa tabela... Por favor, passe para o meu... Isso. A gente vai deixar o tempo também. Seis minutos, tá? Eu quero deixar bem claro, Zé, que o pastor pode ficar à vontade. Se precisar passar o tempo... Ah, não, não, nós vamos coordenando aqui e eu acho que é justo até para que tenha a conclusão do raciocínio para não cortar no meio e ficar ruim. Então, foi bom que ele passou a tabela. Vamos lá, Atina, seis minutos. Eu quero expressar, primeiramente, o meu máximo respeito, debate esse mesmo, daquela acirrada. Eu quero destacar três coisas que o pastor fez. Eu chamo a primeira coisa de strom. Não sou eu que chamo, né? Como disse, é um espantalho, boneco de palha, espantalho. Eu, nesse debate, não afirmei nada que o Matheus 24 está falando exclusivamente para o judeu. Em segundo lugar, o senhor construiu o que eu chamo de uma cortina de fumaça. Ele foi citando outros pontos que não foi o que eu afirmei aqui. Eu pedi para o senhor me apresentar em Mateus. Os ouvintes perceberam a dificuldade que o pastor teve para apresentar a transformação dos santos em Mateus capítulo 24, a ressurreição dos mortos, o senhor nem passou perto disso. Ressurreição dos mortos, em Mateus 24. A igreja saindo da terra, indo para o céu. Outro ponto que ele citou, o primeiro deles, foi sobre a interpretação literal das escrituras. Ele fez mais um espantalho. Eu não afirmei que isso é um monopólio do pré-tribulacionismo. Mas vamos lá. Charles Feinberg, em Pré-Milenismo e Amilenismo, na página 51, ele disse o seguinte. Pode-se demonstrar que a razão de a igreja primitiva ter sido pré-milenista foi o fato de ter interpretado a palavra de maneira literal. Ao passo que o abandono dessa visão nos séculos seguintes da história é diretamente atribuída à mudança do método de interpretação, a começar por origens. Orvald Arles, em Profess and the Church, profecia é a igreja, em inglês, página 17, ele disse a questão da interpretação literal versus a interpretação figurada deve, portanto, ser encarada desde o princípio. Pentecoste, citando essa fala de Arles, ele disse o seguinte. Ele admite, Pentecoste, no seu livro, na página 250, ele disse ele admite que se o método literal de interpretação das escrituras for certo a interpretação pré-tribulacionista é correta. O mesmo Pentecoste, na mesma página do seu livro, ele disse o seguinte. Seria ilógico construir um sistema pré-milenista, o pastor é pré-milenista, diga-se de passagem. Seria ilógico construir um sistema pré-milenista sobre um método literal e depois abandonar esse método no tratamento de questões relacionadas. Podemos observar facilmente que o método literal de interpretação exige um arrebatamento pré-tribulacionista da igreja. Os pós-tribulacionistas, disse Pentecoste, devem interpretar o livro de Apocalipse pela história, o que é basicamente um método espiritualista, ou então tratá-lo como ainda futuro, mas eliminar por meio de espiritualização a literalidade dos acontecimentos numa tentativa de harmonizá-los com outras passagens, tendo em mente a sua interpretação. Ele disse, continuando, qualquer uma das explicações viola o princípio de interpretação literal. Agora eu vou explicar o que é a interpretação literal, porque parece que o pastor entendeu mal a minha fala, então eu vou explicar de forma simples para ele entender. Primeiro, a interpretação literal tem seis pontos que eu gostaria de ressaltar aqui. Primeiro, ela é a mais aceita em todas as línguas, povos e nações. Segundo, as escrituras só fazem sentido se for interpretar de forma literal. Terceiro, esta forma de interpretação respeita o gênero literário do texto e do livro, obviamente, as parábolas, os sonhos, as simbologias. Só um exemplo disso aqui, em Apocalipse capítulo 5, Jesus é apresentado como leão e como cordeiro. Ele deixa de ser uma pessoa por conta daquilo? Não, simbologia, é literal, mas é simbólico as expressões usadas, os títulos usados ali. Quarto ponto, no sentido literal de interpretação, é possível fazer comparações com outros textos. O homem disse, é simetria bíblica. Em quinto lugar, essa interpretação não considera somente o texto, mas o seu contexto imediato, remoto, gramatical, histórico e etc. Em sexto lugar, e talvez seja o mais importante para hoje, é que o Senhor Jesus, os profetas e os apóstolos, eles se utilizaram desse meio de interpretação. Pastor Ártila, o senhor prova isso? Em Jonas capítulo 1, verso 17, diz que ele passaria três dias no vento do grande peixe. Em Mateus capítulo 12, verso 40, Jesus interpretou isso literal. Em Zacarias capítulo 9, verso 9, diz que Jesus montaria, entraria em Jerusalém montado no jumentinho. Em Mateus capítulo 21, versos do 2 ao 9, isso está interpretado de forma literal. Em Isaías capítulo 28, verso 16, diz sobre a pedra de Sião, que quem nela crê não seria confundido. Mateus capítulo 21, verso 42, interpreta literal. Efésios 2, 20, interpreta literal. A seca nos tempos de Elias, em 1º reis capítulo 17, é interpretada de forma literal em Tiago capítulo 5, verso 7 e 8. O dilúvio interpreta literal nas escrituras. A passagem de Israel no mar vermelho. E Jeremias capítulo de número 25, versos 11 e 12, dos 70 anos do cativeiro babilônico, é interpretada por Daniel capítulo 9, verso 2, de forma literal. Outro sim, para eu concluir a minha fala, porque o tempo é um pouco curto, o pastor não conseguiu apresentar em Mateus capítulo 24. É um problema sério. Ele também não conseguiu apresentar a igreja sendo levada à casa do pai, como está em João capítulo 14. Ele não conseguiu. O texto que ele citou, de Mateus capítulo 24, eu corroboro plenamente. Tem sim toque de trompeta, só que nós temos três tipos de trombetas no Novo Testamento. Mateus 24 é uma trombeta para Israel. 1 Coríntios 15 para a igreja, a trombeta de 1 Coríntios capítulo 15 para a igreja, e a trombeta para as nações de Apocalipse. E eu vou trabalhar esses pontos aqui com mais pormenoridade. Boa. Vamos lá, vai lá, te devolver a palavra. Quatro minutos agora, voltamos ao tempo original. Vamos lá. Vou tentar. Fica tranquilo. Tá bom. Bom, é interessante, ele fala sobre a questão da literalidade. Algo que, com frequência, é tudo aquilo que o pré-tribulacionismo não faz. É legal o discurso dele. Então, por exemplo, vamos começar com os problemas do pré-tribulacionismo. Se eu começar, eu vou ficar aqui o dia todo. Mas vamos lá. Primeiro, a Bíblia sempre usa o termo grego parousia, vinda no singular. Nunca usa parousia e vindas, mas o pré-tribulacionismo faz questão de eufemisticamente apontar para as duas vindas de Jesus. O pré-tribulacionismo ensina duas vindas de Jesus, mas como isso fica muito feio, né? Diante de quem ouve ou lê, ele fala, não, é uma vinda, mas em duas fases, em duas etapas ou dois estágios, né? Fala, ensina sobre um arrebatamento secreto, onde a Bíblia ensina isso. Então, primeiro, já que é tão literal na interpretação da Bíblia, onde aparece claramente duas vindas ou vinda em duas etapas? Qualquer texto, eu gostaria de ver, tem duas vindas, duas etapas. Onde é dito que o arrebatamento é secreto? Onde é dito que ele ocorre antes da grande tribulação? Onde existe, claro, na Bíblia, a ideia de que a igreja arrebatada, ela fica sete anos e volta depois ali. Onde isso tudo está claro na Bíblia? E depois é o pós-tribulacionismo, que muitos pré-tribulacionistas dizem que espiritualiza. Quer dizer, nada está tão longe da verdade quanto a isso. É claro que o meu interlocutor, ele citou vários textos. Eu não tenho como trabalhar sempre cada um deles, porque são muitos textos que exigem muitos detalhes. Aos poucos, eu vou tentar trabalhar aquilo que seja o texto mais importante para nós, que é a primeira Tessalonicenses. Ele pediu para mim um texto que fale de ressurreição, fale também ali das pessoas transformadas, desse contexto todo, pós-tribulacional, em primeira Tessalonicenses, nós podemos falar sobre isso. Então, acompanhando o primeiro Tessalonicenses, nós temos ali alguns textos importantes. Primeiro deles, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 15 e 17, traz a seguinte expressão grega, remês roisontes, roi perileipomenoi, que quer dizer literalmente, nós os vivos, os que ficarmos. O verbo grego perileipomenoi, ele é derivado do verbo grego ali, perileipomai, que transmite o sentido de permanecer ou ser deixado para trás. Segundo alguns dicionários, de novo, o dicionário ali do Tyre, de Ângel Garcia Santos e tantos outros, nós vamos ver que um dos sentidos ali desse verbo, em primeira Tessalonicenses capítulo 4, versículos 15 e 17, é sobreviver. Sobreviver. Não apenas restar, ou ficar, ou permanecer na terra. Sobreviver. Pelo menos quatro dicionários dizem isso. Isso pode apontar, sem dúvida alguma, para o fato da vinda de Cristo envolver um contexto pós-tribulacional. Ou seja, as pessoas que ficam na terra e a igreja são pessoas que sobrevivem ao contexto da manifestação do anticristo e assim por diante. Outra coisa interessante é 1 Tessalonicenses 4, 16, que diz lá que o mesmo Senhor descerá do céu. O grego, katabesetai apuranu. E aqui nós encontramos o verbo grego katabaino, que significa ir para baixo ou descer. Só que tem uma coisa muito interessante aqui. Um minuto. Obrigado. Tem uma coisa muito interessante. Tem dicionários tanto quanto de Tyre, como outros, que dizem que katabaino aqui tem um sentido de seres celestiais que descem à terra. Se você pegar outro dicionário, por exemplo, ali, o dicionário teológico do Novo Testamento, esse verbo aponta para eventos escatológicos, conforme a parucia em 1 Tessalonicenses 4, 16, e a Nova Jerusalém em Apocalipse 3, 12, e 21, versículos 2 e 10, que começam no céu e descem à terra, o verbo katabaino. Portanto, você tem uma única vinda, você tem um contexto, possivelmente, ali, pós-tribulacional, em razão do verbo aqui explicado ter a ver com um contexto de sobrevivência na tribulação, e, portanto, nós brevemente mencionamos, além das pessoas que são ali transformadas, e para não queimar de novo aqui o tempo que tenho, eu diria que, brevemente, nós encontramos essas três situações em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 a 18. Cravado. Quatro minutos, mas não passou um segundo. Ok. Bom, eu vou... Quatro minutinhos. Três coisas, eu vou fazer um contraponto ao que ele falou. Depois eu volto aos meus argumentos aqui. Primeiro ponto, eu vou devolver a gentileza. Ele disse que não há um texto na Bíblia que diz que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação. Eu gostaria que o senhor apresentasse pelo menos um texto claro que diz que a igreja vai estar aqui dentro da grande tribulação com essas palavras e que o senhor me apresentasse no período tribulacional interpretando literalmente as escrituras como o senhor interpreta o que o senhor acabou de dizer e interpretando as passagens que fala sobre a grande tribulação me apresente a igreja dentro da grande tribulação. Em segundo lugar, o senhor pediu um texto que diz que a igreja seria arrebatada antes. Eu vou te dar três, pastor. Vou dar um só, não. Vou dar três. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 9 e 10, diz para guardar o senhor, Jesus Cristo, que nos guarda da ira vindoura. No capítulo 5, verso 9, diz, usando parecido, parece que o verbo que o senhor gostou aí, usando, dizendo o seguinte, que nós não fomos destinados para a ira, mas para a aquisição da salvação. O verbo interessante que eu vou trabalhar depois do meu próximo argumento. E um texto muito bom que os pós-tribulaçonistas gostam, acham que prevalece eles, Apocalipse, capítulo 3, verso 10, que diz, como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo. E se o senhor for correr ali para a expressão perazo, nós vamos contrapor depois e ir para a preposição X sendo seguida ali do verbo estativo. Vamos tratar sobre isso. Outro sim, um ponto muito importante que eu acho, que o pastor disse que não tem texto, 2 Tessalonicenses, capítulo 1, fala da vinda do Senhor e nossa reunião com ele, tá? Capítulo 2, verso 3, fala da apostasia, Paulo usa re-apostasia. Capítulo 6, verso 7, diz que algo tem que ser tirado para o iníquo se manifestar. E no capítulo 2, ainda, versos 9 em diante, vai falar que eles vão ser entregues àqueles que não amaram a justiça. Então, está ali, pastor, no verso 1, eu gostaria muito de trabalhar esse texto daqui a pouco, dizendo da vinda do Senhor e nossa reunião com ele. Para eu concluir, eu tenho quanto tempo? Um minuto e meio. Um minuto e meio, opa. Eu gostaria muito de concluir o seguinte, ele disse que o termo parousia, alguns falam parousia, mas é parousia, porque nós temos o ômico e o y, que é um ditongo, que pronuncia isso como um, e o sigma não tem som de z no grego, é som de s. Então, é parousia. Ali significa somente a segunda vinda. Eu não acredito no que ele disse ali. Eu vou mostrar posteriormente que tem texto que, mesmo usando parousia, também é um termo que se refere ao arrebatamento. Por exemplo, em 1ª Tessalonicense, ele está gostando de Tessalonicense, então nós vamos ficar, talvez, nessas duas cartas por um bom tempo, falando sobre esses textos. Nós temos ali, Paulo falando sobre o arrebatamento, usando outros termos. Ele usa, por exemplo, 1ª Tessalonicense, capítulo 1, verso 9, um minuto, capítulo 1, verso 9 e 10, usando um outro tipo de verbo, que eu vou apresentar aqui. No capítulo 2, verso 13, ele usa outra expressão, possivelmente. E no capítulo 3, verso 13. Aí, no capítulo 4, verso 15, que o senhor disse ali, o contexto é muito simples de resolver aquilo ali. Os que forem deixados ali, é só continuar lendo o texto. Eu vou ler na tradução em português, depois a gente vai ler no texto grego para a gente fazer um contraponto. Paulo diz assim, dizemos isto, dizemos-vos isto, pela palavra do senhor. que nós, os vivos, os que ficarmos para a vinda do senhor, não precederemos os que dormem. Aí ele vai continuar, porque o mesmo senhor descerá do céu. E você conhece a continuidade do texto. Então, ali resolve a expressão. Ali não é deixados para trás no sentido da vinda de Cristo, não vão ser deixados, como o senhor acabou de dizer. Então, o espantalho que, mais uma vez, com todo respeito, o senhor criou que os preas dizem isto, dizem aquilo, foi desfeito aqui. E nós vamos trabalhar esses textos aí. Primeiro, segundo texto, capítulo 2, verso 1, em diante, Apocalipse 3,10, é os textos que falam do arrebatamento antes da grande tribulação. Vamos lá, Vai Larte, quatro minutos e, infelizmente, essa vai ser a última fala desse bloco. Mas aí ele vai terminar falando. Não, não, ele fala e você fala também. Ah, ok. Os dois vão falar. Mas é a última de ambos no bloco agora, tá? Vocês falam muito, cara. Já passou uma hora e dez já de programa. Não dá, não dá. É, não dá. Vai lá, quatro minutos. São muitos textos. Vamos lá. Vamos pegar Apocalipse 3,10. Não dá para discorrer sobre todos os pontos. Apocalipse 3,10. Como guardaste a palavra da minha paciência ou da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da aprovação ectesroras tuperasmu, que advir sobre todo mundo para atentar os que habitam na Terra. Vamos fazer alguma, vamos tecer algumas considerações. Primeira, observação linguística, né? Aqui em Apocalipse 3,10, João emprega a preposição ect, né? De, desde, a partir de, mais frase no genitivo, tesroras tuperasmu. Horst Baus e Gerhard Schneider, no seu conhecido diccionário exegético do Novo Testamento, dizem que a preposição grega ect tem um sentido fundamental espacial e designa ou a saída do interior do objeto, né? De algum objeto ou lugar, ou, em geral, a saída a partir de algum ponto. Além disso, o BDAG, que é um dicional de referência em grego, ele diz que a preposição grega ect é usada de situações ou circunstâncias das quais alguém é tirado, delas, de dentro delas. Então, se a Igreja de Filadélfia emerge do interior da hora da aprovação, logo, isto significa que ela esteve em algum momento presente no meio dessa aprovação, que, portanto, contraria a hermenêutica ali pré-tribulacionista. Outro argumento interessante envolve o paralelismo textual. A mesma construção grega de Apocalipse 3.10, isto é, o verbo ali, tereo, mais a preposição ect, aparece em João no capítulo 17, versículo 15. Não peço que os tires do mundo, Jesus ora pelos seus discípulos, mas que os livres do mal. Ora, se em João 17.15 os discípulos, eles podiam ser livrados do mal, sem que, para isso, eles tivessem que ser retirados do mundo, então, por que em Apocalipse 3.10 isso seria ali diferente? E aqui nós devemos lembrar que tanto João 17.15 quanto Apocalipse 3.10 pertencem à mesma autoria, a autoria joanina, e são ditos pela mesma pessoa que é Jesus. Ademais, o verbo grego tereo indica sempre a proteção dentro da esfera do perigo, e não a remoção da esfera do perigo, como citou o meu interlocutor, dizendo que a igreja não passa pela tribulação com base nesse texto. Terceira observação, intraliterária, outra informação importante, essa combinação da preposição grega eque mais genitivo aparece várias vezes no Novo Testamento, mas entre esses textos aparece em Atos 7.10, onde é dito o seguinte, e Deus livrou, isto é, livrou José de todas as suas tribulações, você tem o eque, mais o genitivo, passontontlipsionautu, ou seja, das tribulações dele. Mas agora eu te pergunto, é como Deus livrou José de todas as suas tribulações? Arrebatando-o delas? Não. Primeiro, então Deus livra José das suas tribulações somente, primeiro, depois de permitir que José fosse vendido pelos seus irmãos. Segundo, depois de José ter sido injustiçado pela esposa de Potifar. Terceiro, depois de José ter ficado preso durante cerca de dois anos por causa da injustiça sofrida. E quarto, depois de ter sido esquecido pelo copeiro-mor na prisão durante cerca de dois anos. ele perguntou também para mim sobre a presença da igreja ali em Apocalipse. É claro que eu não vou ter tempo para desenvolver isso, entre os capítulos 4 a 18. Bem, se em Apocalipse, capítulos 4 a 18, a igreja não aparece com o termo na terra, ela também não aparece nos ares e no céu, então ela não está lá. Segundo argumento, se a ausência do termo eclesia prova a ausência da igreja ali, então nós temos um problema sério, porque nós temos textos bíblicos como o Evangelho de João, nós temos 1 e 2 Pedro, nós temos Judas, nós temos outras epístolas paulinas que também não trazem, Romanos até o capítulo 15 não traz o nome igreja. Isso significa que a igreja não está ali ou não é endereçada a ela as epístolas? É evidente que não. E por fim, nós temos outra questão interessante quanto do Apocalipse que envolve o capítulo 7, mas eu não terei tempo de mencionar, mas enfim, depois eu menciono porque eu vou estourar. Depois, num momento certo, se der, eu volto para não estourar o tempo do meu interlocutor. Boa. Quatro minutos para a gente encerrar o bloco aqui então, vamos lá, vamos lá. O reverendo pastor Carlos Augusto Vailatio, ele usou dois textos que eu já vou logo mais uma vez com todo respeito dizer, manipulados na visão pós-tribulacionista. O texto grego de Apocalipse 3.10, a parte que nos interessa tem o verbo tereo. No texto grego está tereço porque está no futuro indicativo de voz ativa no tempo a primeira pessoa do singular. A expressão completa ali é cagou-se tereço é que tesroras tu perasou. cagou é uma contração da conjunção cai do pronome primeira pessoa do singular, cagou. E eu, se tereço, te guardarei, e tesroras tu perasou. É usado, esse verbo perasou, é usado setenta, o verbo tereo, perdão, setenta vezes no Novo Testamento e tem o significado de guardar, preservar, proteger e observar. O contexto vai determinar a natureza da guarda ou da proteção. Eu preciso ser sincero, obviamente, a preposição é que sozinha, os ouvintes ouçam o que eu estou dizendo, sozinha, ela pode prevalecer, corroborar com o pré e com o pós. Só que, por quê? Algumas vezes ela implica emergência, como muito bem colocou o pastor Carlos Augusto Vailati. Só que, às vezes, ela também implica separação. por exemplo, João, capítulo 20, verso 1, Atos, capítulo 12, verso 7, 2 Coríntios, capítulo 1, verso 10, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 10. Agora, nesse texto de Apocalipse, reverendo o pastor Carlos Augusto Vailati, eu tenho três pontos gramaticais que apoiam o pré-tribulacionismo. Um estudiou chamado Edgar, ele aponta que, embora é que seja frequentemente combinado com verbos de movimento, ao transmitir a ideia de emergência, é que não pode ser combinado com o verbo de não movimento. Tereço, tereo, é um verbo estativo, não é um verbo de movimento. Primeiro ponto que o senhor se equivocou na sua fala, obviamente com respeito, é um verbo estativo. Segundo lugar, João teria usado a preposição en, es ou de a, se ele quisesse comunicar preservação na ou através da. E eu achei interessante porque essa frase tereoem, ela ocorre três vezes no Novo Testamento. Em Atos capítulo 12, verso 5, diz assim, Pedro era guardado na prisão. A expressão ali é petros etéreito ente filaque, a expressão etéreito está com aumentativo ali, com aumento, está no imperfeito. Em Pedro capítulo 1, verso 4, olha só de novo usando ali, para uma herança incorruptível, contaminável, é imarcessível, reservada, guardada no céu. A expressão ali é teteremenem, que é, teteremenem, en uranóis, ex-rmãs, participa no tempo presente, no tempo perfeito, voz média passiva cruzativa feminino, singular. A expressão ali também, Judas 21, pastor, está assim, conservai-vos no amor de Deus. A expressão ali é, heldus, en agape, teu, teresate, está no aurista imperfeito, de voz ativa. tereu-en, guardar-na, não pode ter o mesmo significado de tereu-ec. Agora, 40 segundos. João capítulo 17, verso 15, é um problema para o senhor, porque o senhor manipulou o texto. Olha o texto, diz assim, não rogo que os tire, hares, o verbo subjuntivo ativo, ec, do mundo, mas que os guarde, teresses, de o maligno. A expressão ali não é do diabo, não é do mal, mas do maligno, o adjetivo poneru ali é maligno. A expressão grega ali é, uki erotor rina, ares autu, ectus, cosmo, al, que entra na segunda causa. A preposição, a conjunção adversativa, al, rina, teresses autus, ectu, poneru. A parte B está em contraste com a parte A, como indicado pela conjunção alá, que é uma adversativa, que inicia a segunda cláusula. Ser guardado do maligno é preservação de uma posição externa. Não é guardar no maligno. Eu gostaria que o senhor apresentasse um texto, que a preposição ect, que a preposição ect significa guardar em, sendo usada com o verbo transitivo. Só isso. Então está contra a ponta. Nós vamos ter que fazer outro debate, gente, porque eu preciso chamar um intervalo. No próximo bloco, vocês vão ter só uma fala cada um, porque o bloco é bem curtinho. Não vai dar para explicar tudo. Já é o final? Já. É muito rápido. Ó, põe aí na tela rapidinho para a gente o telefone da grade, código 113150819. Entre em contato para você estudar teologia e também pode colocar aí, por favor, as redes sociais da HIT para você ter acesso e conhecer um pouco melhor da nossa programação. Tá bom? Nós vamos para um intervalo rápido. Vejam só vai, mas na sequência nós já estaremos de volta. e aí e aí Muito bom, já estamos de volta com o Vejam Só, intervalo rapidinho aí na nossa conversa, hoje falando sobre essa questão do arrebatamento, da grande tribulação, a igreja vai, não vai, antes, depois e tudo mais, uma série de questões, é o primeiro bloco de muito aprendizado, recebendo aqui o professor, o pastor Carlos Augusto Vaillat e também o pastor e o professor Atila Ribeiro. E agora eles vão ter a oportunidade de fazer as conclusões, considerações finais, obviamente, e pegar toda essa conversa aí e colocar aí nessa conclusão, tá? Quatro minutos para cada um, esse bloco é bem curtinho e depois eu preciso encerrar o programa também. Então, Vaillat, nós vamos começar o bloco com o irmão novamente, já que o Atila também encerrou pedindo algumas contribuições suas aí, depois o Atila encerra o programa então, vamos lá. Bom, é óbvio que a gente não vai poder fazer isso em quatro minutos, né? Muitos textos vão dar. Apocalipse 310, porque ele vai usar ali a ideia de Ectes Horas Tuperas Mu, e não vai usar a ideia de E-Q-N e tudo, é tudo uma questão de ênfase. Se ele usasse E-Q-N, ele estaria dando ênfase no contexto dentro da tribulação. Se ele usasse D-A, ele estaria dando ênfase na ideia através da tribulação. É por isso que ele vai usar a expressão ali que envolve Ectes Horas Tuperas Mu, apenas uma questão de ênfase do autor. Bem, de novo, quando nós falamos sobre alguns temas e, sobretudo, envolvendo escatologia, como o meu interlocutor mencionou, em alguns contextos, dentre eles Apocalipse, Apocalipse não mencionará a igreja entre os capítulos 4 a 18, mas mencionará servos, mencionará conservos, irmãos, santos, fiéis, dentre tantos outros termos sinônimos. Ou seja, a ausência do termo eclesia não implica a ausência do conceito igreja, como eu, inclusive, busquei demonstrar falando brevemente sobre eclectos, no contexto de Mateus 24, Marcos 3, assim por diante. Mas, como essa é a parte final, só me resta dizer o seguinte, por que eu tenho problemas com o pré-tribulacionismo? Primeiro, porque o pré-tribulacionismo divide a vinda de Jesus em duas partes, etapas ou fases, algo que a Bíblia não vai mencionar em nenhum lugar. É inferência, tudo bem, é inferência que os irmãos pré-tribulacionistas fazem, sem nenhum problema, na teologia há inferências, mas é uma inferência desprovida de comprovação escriturística. Dizer que há não é a mesma coisa que provar que há. Segundo, o pré-tribulacionismo é complicado porque ele diz que o arrebatamento da igreja deverá ocorrer antes da tribulação. A Bíblia não menciona isso claramente em nenhum momento. Terceiro, ele ensina que, por exemplo, existe um arrebatamento secreto da igreja, algo que a Bíblia não ensina também em nenhum momento. Aliás, o ensino desse arrebatamento secreto é tão secreto que a própria Bíblia, inclusive, o desconhece. É secreto que os próprios textos bíblicos não conhecem. Outro problema com o pré-tribulacionismo é que ele é um ensino, conforme Walvoord e Ironside, eminentes pré-tribulacionistas dizem, que foi criado recentemente. Portanto, ele não poderia ser um ensino derivado diretamente dos apóstolos. É interessante que, numa das falas, o meu interlocutor citou o Pentecoste. Olha a ironia. O John Dwight Pentecoste, na sua obra, ali, Manor de Escatologia, falando sobre a necessidade de interpretar o texto literalmente. Algo que o próprio Pentecoste não vai fazer. Quando ele interpreta o texto de 2 Tessalonicenses 2.13 e fala sobre a apostasia, que foi citada aqui algumas vezes, o termo reapostasia, ele vai interpretar como partida. Sendo que os léxicos, de forma geral, entendem que a ideia é de um abandono, de uma rebelião, de um abandono moral ou da fé, e não da partida que muitos pré-tribulacionistas usam. Não necessariamente o meu irmão, porque ele não citou esse argumento, mas, via de regra, os pré-tribulacionistas usam para dizer que ali é a partida da igreja. Ele citou também os termos. Nós não pudemos entrar neles por uma questão de tempo. Rocaterron, aquele que detém, e tocaterron é o que detém. Via de regra, na visão pré-tribulacionista, é visto que ali é a igreja e o Espírito Santo, mas que estão detendo. Mas nenhum desses dois termos pode ser usado, porque eclesia é um termo que ali é feminino. E tocaterron é neutro e rocaterron é masculino. Então, a igreja não pode estar ali presente. E como Daniel B. Wallace comenta na sua gramática de grego, que ele foi, inclusive, e ele citou, é difícil ver o Espírito Santo ali, porque ele nunca aparece na Bíblia como agente restringente. E na ausência de mais tempo, assim que eu resumiria, agradecendo, Zeca, muito obrigado pela sua intermediação. Muito obrigado ao pastor Átila, pelos argumentos também e pela troca de ideias. Aqui, o diálogo em que pese o tempo bem diminuto. E obrigado aos queridos telespectadores. Eu espero que essa brevíssima, ou brevíssimas considerações, de algum modo, tenham agregado, ou pelo menos tenham feito as pessoas pensarem, pesquisarem, questionarem determinados elementos e os pesquisarem mais profundamente. Obrigado e Deus abençoe. A gente que agradece, Falati. Quantos anos você está estudando escatologia? Rapaz, não só escatologia, tudo, né? Coisa de, eu comentava um pouco antes com ele aqui, coisa de, a teologia como um todo. É, a teologia como um todo, coisa de uns 24 anos. E se você tem uma hora e 20, você não vai conseguir encontrar 24 anos de jeito nenhum. É o tipo de situação que teríamos que pegar certos temas e destrinchá-los, né? Sim, sim. Apocalipse 3Ds, vamos dar uma destrinchada. Mateus 24, o capítulo inteiro, vamos dar assim. Eu falo que a gente atirou para todo lado, é difícil. Às vezes a gente pega um semestre na faculdade, seis meses para estudar uma temática, ainda não dá tempo, ainda falta. Imagina aqui, gente, mas a ideia é te instigar. É fomentar. Que daí você agora vai atrás disso daí. Inclusive, você tem dois mestres aqui, ó. Só entrar no perfil deles, aí vem onde eles estão dando aula, você vai lá, que vai ser benção. Vai lá, Ati, obrigado, meu irmão. Obrigado, Seca. Deus abençoe. Deus abençoe. Os contatos que o Vai Lá te disponibilizou estão lá para você no nosso perfil oficial do Instagram. Atila, quatro minutos. Não vai ficar provocando, hein, Atila? Porque não dá tempo do homem responder, hein? Eu acho que eu vou aproveitar que ele vai poder responder e já vou provocar, entendeu? Tem um outro amigo do Vai Lá que vem muito, que gosta de fazer isso, né? O tal de Lia Soares. Ele aproveita que é a última fala do programa, ele fala, viu? Vai lá, vai lá. Não, fique à vontade. Fique à vontade. Não, não, Jamal, eu quero te expressar, antes de mais nada, Zé, antes de mais nada, os irmãos citaram, ele citou aqui para mim que ele estuda quase 30 anos. O tempo que o pastor Carlos Augusto vai lá e te estuda é quase... E ele disse que eu cheguei de velho, mas não foi isso. É quase o tempo que eu tenho de idade. Então, por esse e por outros motivos, eu devo respeitar o cabenal de conhecimento que ele tem. Não podemos ser prepotentes, embora às vezes pode parecer na nossa fala, mas não é isso o meu máximo respeito. Agora, aqui não. O debate é para atacarmos a ideia mesmo. Os irmãos perceberam, para eu concluir aqui, que é exatamente isso que nossos irmãos pós-tiblaçonistas fazem. Na última fala dele, ele não fundamentou absolutamente nada do pós-tiblaçonismo. Ele gastou 2 minutos e 35 segundos. Depois vocês confiram no vídeo ali. 2 minutos e 30 segundos atacando o pré-tiblaçonismo. Não os pré-tiblaçonistas, mas o pré-tiblaçonismo. É exatamente isso que os pós, a maioria de pós faz. O pré diz isso, o pré diz aquilo, o pré diz aquilo outro, mas eu não consigo ver isso, eu não consigo ver aquilo outro. Porque diz isso, faz um montão de espantalhos e eles têm uma dificuldade de respaldar. Olha, eu penso, porque o texto diz isso, isso, isso. Ele passa mais tempo atacando. Em segundo lugar, ele disse que a igreja vai estar dentro da grande tribulação porque aparecem os nomes. O que sobra para o pós-tiblaçonismo é exatamente isso. Confundir os santos da grande tribulação com a igreja. No meu terceiro argumento, não deu para trabalhar os cinco primeiros argumentos, eu disse sobre a natureza da igreja. Existe uma distinção entre a igreja verdadeira e a igreja professante. A igreja verdadeira é composta por todos os que nesta era recebem a Cristo como Senhor e Salvador. A igreja professante, ela é composta por aqueles que fazem profissão no seitar de Jesus, mas realmente não receberam. Apenas a igreja verdadeira será arrebatada durante a grande tribulação. Olha a natureza da igreja, pastor, que impede ela de estar ali. Em primeiro lugar, a igreja, em Efésios capítulo 1, verso 22, Efésios capítulo 5, verso 23, Colossenses 1, 18, diz que Cristo é o cabeça e a igreja é o corpo. Em Coríntios capítulo 11, verso 2, Efésios 5, 23, diz que ela é a noiva de Cristo. Em Efésios 5, 25, ela é o objeto do seu amor. Em João capítulo 15, verso 15, ela é o ramo dos quais ele é a videira e é a raiz. O edifício do qual ele é a base, a pedra angular, diz isso em 1 Coríntios 3, 9, Efésios 2, 19, e até o 22. Então existe entre o crente e o Senhor uma união, uma unidade. Se a igreja estiver aqui durante a grande tribulação, ela estará sujeita à ira, ao julgamento e à indignação que é característica daquele período. E por causa da sua união com Cristo, ele, da mesma maneira, estaria sujeito ao mesmo castigo. Só que em 1 João capítulo 4, verso 17, diz, Nisso é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também nesse mundo. A igreja, ela foi aperfeiçoada, liberta desse julgamento. Romanos capítulo 8, verso 1, João capítulo 5, verso 24 e 4, 17, primeiro João, o texto que eu citei. Se a igreja fosse novamente sujeita a julgamento, as promessas de Deus não teriam efeito e a morte de Cristo seria ineficaz. Para concluir. Eu concluo aqui. Além disso, pastor Carlos Augusto Failate e os demais irmãos, em Apocalipse capítulo 13, verso 7, mostra que os santos serão vencidos e todos que estiverem na grande tribulação serão submetidos através à besta e através dela a Satanás que dá a besta ao seu poder. Se a igreja estiver aqui nesse período, ela se sujeitaria a Satanás e Cristo perderia o seu lugar como cabeça ou ele mesmo, por causa da sua união com a igreja, estaria sujeito à autoridade Satanás. Eu pergunto, isso é possível, querido professor? Cristo está sujeito. Eu termino aqui. Queridos, a igreja não estará aqui durante a grande tribulação. Átila, obrigado, meu irmão, novamente. Obrigado pelo carinho, pela atenção, os contatos do pastor Átila, a sua disposição, do Instituto Teológico também, nós vamos deixar lá no nosso perfil oficial do Instagram, no arroba programa Vejam Só. Leve nosso abraço também a todos os alunos. Nós batemos quase mil pessoas assistindo ao vivo aí o nosso debate lá pelo nosso canal do YouTube. Acesse você também, se inscreva e ative as notificações. Sempre que o Vejam Só estiver ao vivo, você recebe um alerta e assiste. Eu pedi a receber aqui que mais de mil pessoas nos acompanharam lá ao vivo pelo YouTube. Minha gratidão. Põe na tela o resultado da enquete para a gente ver. Nós perguntamos qual é a sua visão sobre o arrebatamento. 60% pré-tribulacionista. Por isso que eu falei que é o único tema que o Vailate vem aqui e perde. É o único tema que ele perde. É mídia tribulacionista, né? 14%. que ninguém é discípulo do Weber aqui. Não sei se eu podia ter falado isso. E 26% pós-tribulacionista. É uma turminha boa te acompanhando aí, Vailate. Quando fica nesse assunto para jogar uma bomba e a gente ir embora, é por isso que eu abraço o preterismo parcial. Ah, já resolveu tudo. Vamos orar por ele. Estamos só esperando a volta de Cristo. Vamos orar por ele. Vamos orar por ele. Vamos orar por ele também. Vamos encerrar. Um abraço, gente. Obrigado pelo carinho. Obrigado pela audiência. Muito bom contar com a sua participação amanhã. Se Deus permitir, nós estaremos de volta com mais um programa Vejam Só. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri